No capítulo 67, quarta-feira, 21 de agosto, com a voz disfarçada, Pedro exige que André liberte Taylor. Paulo Roberto fica satisfeito com o plano do vilão. André vai até o restaurante de Marinha com Inês. Ela implica com Fernando. Canarinho elogia Clementina. Bruno orienta Rafael na cozinha do restaurante. Sofia aceita o pedido de Beatriz e a contrata para trabalhar na universidade. Yasmin fica irritada. Gabriela ajuda Carlos a reconquistar Marinha. Fernando conversa com André sobre a morte de Jandira. Vitor fica com pena de formiga. Madalena se decepciona ao saber que o culpado pela morte de Jandira fugiu. André promete conversar outra vez com Fernando. Desesperado com o sequestro de Jade, André agride Taylor na prisão. Graça fica irritada ao ser procurada por sem noção na delegacia. Beca adota um cachorro. Graça dispensa sem noção. Carlos começa a se sentir mal. Bruno chama uma ambulância. Marinha tenta ajudá-lo. Marinha tenta ajudá-lo. Legenda por Sônia Ruberti